Oi, olá! Olá, rua! Hoje vamos embarcar nesse lindo trem! Êêê! Vamos ver quais animais estão a bordo! Que divertido! O... Vermelho! Correto! Êêê! É a vaca maru! E ela está no vagão vermelho! Vai lá, maru! A vaca me dá o leite A manteiga e você de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão Pela manhã eu bebo Leite com... Beba! Vaca! Vermelho! Muito bem! Muito bem! O cachorro caminha Andando entre galinhas E o galo cantando Cada amanhecer O cachorro caminha Vamos ver o próximo animal! Fim! Dois! Azul! Maravilhoso! Olha! É o galo Bartolinho! E ele está no vagão de cor azul! Olha, Bartolinho! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é uma foca! E ele está no vagão de cor azul! Galo azul! Muito bem! Falta uma família Andando entre galinhas E o galo cantando Cada amanhecer O cachorro caminha A ovelha de... Iiii! Três! Amarelo! Excelente! Iiii! Olhem! É o lobo Beto! E ele está no vagão de cor amarela! Olha, Beto! Uma história eu vou contar E faz um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zelon Tinha tudo muita calma Iba! Lobo! Amarelo! Muito bem! Falta uma família Andando entre galinhas E o galo cantando Cada amanhecer O cachorro caminha A ovelha de... Iiii! Quatro! Verde! Muito bem! Uau! É a galinha magricela! E ela está no vagão de cor verde! Olá, galinha magricela! Lá vem a galinha A galinha carcarejando E atrás dela vem o galo O tempo todo resmungando És um galo bigotudo Mentiroso e cor do chão Sou o galo mais valente Mais amigo e bonitão Carcarejos e resmungos Daqui e pra lá Ui, que bagunça No galinheiro Que almoçada É a galinha verde! Muito bem! Uma galinha caminha Andando entre galinhas E o galo cantando Cada amanhecer O cachorro caminha Ovelha de... Iiii! Cinco! Roxo! Correto! Iiii! Que legal! É a Dona Pança E ela está no vagão de cor roxa! Olá, Dona Pança! Porquinha, porquinha Foi passear Naquela fazenda E começa a cantar Oim, 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 oim! Porquinha, porquinha Iba! Porca! Rozho Muito bem! Eu tenho uma família Andando entre galinhas E o galo cantando Cada amanhecer E o cachorro caminha A ovelha de... Sim! Laranja! Maravilhoso! É! Esse é o cachorro! E ele está no vagão de cor laranja! Olá, cachorro! Uma fazenda Com animais Especiais O cachorro E a galinha A vaca O pato O sapo Cachorro Laranja! E o galo cantando Cada amanhecer Chegamos! Tchau! Olá, amigos! Devemos abrir esta caixa? Sim! São ovos surpresa coloridos! Uau! Vamos abrir? Sim! Um, dois, três, quatro! Me escolhe! Me escolhe! Me escolhe! Este é o ovo verde! Vamos abrir? Sim! Abre! 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 Surpresa! É o cavalo bretão! Sim! Cavalo bretão verde! Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão É tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Cavalo bretão verde! Segundo ovo! Sim! Me escolhe! Me escolhe! Me escolhe! Este é o ovo roxo! Vamos abrir? Sim! Abre! 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 Surpresa! É o pintinho pio! Sim! Pintinho pio! Roxo! Fazendo é assim Com seus passarinhos Coelhos pulando Daqui pra lá O pão da minha família Andando entre galinhas E o galo cantando E cada amanheceu O cachorro caminha Pintinho pio! Roxo! Me escolhe! Me escolhe! Me escolhe! Me escolhe! Me escolhe! Este é um ovo marrom! Vamos abrir? Sim! Abre! 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 Surpresa! É a porquinha Dona Pança! Porquinha Dona Pança Marrom! Porquinha, porquinha, porquinha foi passear Naquela fazenda e começa a cantar Oim, 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 oim Porquinha, porquinha, foi passear Chega o patinho Porquinha Dona Pança, marrom Me escolhe, me escolhe, me escolhe O último ovo Este é um ovo branco Vamos abrir? Sim Abre 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 Surpresa! É o Lobo Beto! Lobo Beto Branco! Uma história eu vou contar Que faz de um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma Mas um dia o caminhão... Lobo Beto Branco! Foi muito bom brincar com vocês! Voltem logo! Tchau! Olá, amigos! Olá! Estou aqui com o nosso amigo Pica-Pau! Olá, Pica-Pau! O Pica-Pau vai esculpir alguns animais para a gente brincar Sim! Pode começar, Pica-Pau! Olá, Maru! Temos uma nova posição para a senhora Sabem que animal é esse? A vaca Maru! Muito bem! É a vaca Maru! A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão Pela manhã eu bebo Leite com chocolate Também Vamos para o próximo animal, Pica-Pau! Conseguem dizer que animal é esse? O Pintinho Lito Excelente! Esse é o Pintinho Pio Fazendo é assim Com seus passarinhos Coelhos pulando Daqui pra lá O papão me dá pra mim Vamos continuar, Pica-Pau! Conseguem adivinhar que animal é esse? É aranha e se uínse Surpreendente! É aranha e se uínse! É! Uma história eu vou contar Que faz um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zeloz O último animal, Pica-Pau O último animal, Pica-Pau Conseguem adivinhar que animal é esse? A galinha bataraça A galinha bataraça Excelente! É a galinha bataraça! Sim! Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Bom trabalho, Pica-Pau Pica-Pau Nos vemos em breve! Olá, amigos! Vocês podem me ajudar a alimentar os animais da fazenda? Sim! Vamos alimentar o primeiro animal! O pintinho amarelinho! Esse é o pintinho amarelinho! O pintinho se alimenta de milho E é um animal pequeno! Qual desses dois milhos é o menor? Já sabem? É esse! Perfeito! Esse é o milho menor! Continuando! Quem será o próximo animal? É a rã! É a rã! As rãs comem insetos E são animais pequenos! Qual dessas moscas é a menor? É essa! Muito bem! Essa é a mosca menor! No campo Há uma fazenda Com animais As rãs Especiais E agora, quem será? É o Zenon! É a vez do nosso amigo Zenon! O Zenon é um adulto Significa que ele é grande Por isso, ele precisa de um prato de comida grande Sabem qual desses pratos é o maior? É esse! Sim! É esse! Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Parabéns, crianças! Para crescer forte, é importante se alimentar bem Hum! Que delicioso! Não se esqueçam de se inscrever! Tchau! Abrincar! Que bom ver vocês de novo! Uau! As canções da fazenda Abrincar! Vermelho! Quem é esse? É o Zenon! Uau! O meu carro tem luzinha Me parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina O meu pneu furou Shhh! A roda desenchou É o carrinho que não para Não vai parar de buzinha Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade Eu vou de passeio Uau! Muito bem! Vamos continuar! Abrincar! A roda desenchou A roda desenchou Roxo Quem é esse? É o cavalo bretão Meu cavalo bretão Meu cavalo bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa! Uau! Excelente! Vamos continuar! A brincar! Iiii! Preto! Quem é esse? É o papagaio Pepe! Iiii! O papagaio Pepe É muito entromentido É um pouquinho falador Ele é muito espertinho Sempre entra na roda Quando não tem que falar Sobre sua cabeça Tem uma crista grande Despediado ele vai E recebeu de presente E aquele grande feite Pra poder se pentear Oi meu Pepe Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Parabéns Parabéns amiguinhos Não se esqueçam de se inscrever Para aprender mais cores Tchau Olá amigos Eu trouxe um presente Pra vocês Sim Esses são os ovos surpresa Da fazenda do Zenon Uau Querem que eu abra? Sim Tio ovo Onde está? Eu estou aqui Estou aqui Como você está? Esse é o ovo vermelho Vocês querem que eu abra? Sim Abre 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 Surpresa É o Zenon Zenon é o tio na família Uma história eu vou contar Que faz um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Irmão ovo Onde está? Eu estou aqui Estou aqui Como você está? Segundo ovo É o ovo azul Vocês querem que eu abra? Sim Abre 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 Surpresa É o Tito Sim Tito é o irmão mais novo na família Uma história eu vou contar Que faz um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Irmão ovo Onde está? Eu estou aqui Estou aqui Como você está? É o terceiro ovo É um ovo amarelo Vocês querem que eu abra? Sim Abre 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 Surpresa É a Maria A Maria É a irmã da família Uma história eu vou contar Que faz um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Irmão ovo Onde está? Eu estou aqui Estou aqui Como você está? É o último ovo É um ovo verde Vocês querem que eu abra? Sim Abre 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 Surpresa Sou eu O Juan Sim Eu sou o irmão mais velho na família Uma história eu vou contar Que faz um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Aqui está a família completa Zenon e seus sobrinhos Tito, Maria e eu O Juan Sim Foi muito bom brincar com vocês Tchau Tchau